e aí é só um mano a tá aqui tá aqui tá aqui já falar caramba só um e botar ele lá para cima E aí E aí a garoto 1 2 3 4 finalizaixa mas eu vou embora daqui galera olha lá a garoto mas eu vou embora daqui e agora tá falando para ir para o mapa vamos vamos sair do mapa e bateu o jacarezão no soco em canaraense eu quero ver argatixa turbinada dá para matar o crocodilo boss na arma normal isso tá todos todos lembra do Eduardo lembra de usar uma normal cara já até coloquei ali ó tá vou resetar o mapa aqui ó né olha aqui ó Geraldo salve Geraldo Rafael se batar no soco conta para pegar a pele o o sol boss para pegar a pele do jacaré do dos outros não você não vai acreditar finalmente localizei aquele jacaré e eu tive que estar para matar os bons você consegue e destruiu este barca você tá perguntando muito para mim cara hoje você é óbvio que o jacaré também no barco o jacaré deve ter que é mesmo ele no meio rapaz e olha só caraca eu também disse aqui nossa aquele monstro esmagou os ossos Eita nós Eita nós era para ter colocado não é e a já foi a não esse daqui é o normal o jacaré normal a caramba perdi a para deixa eu colocar uma armadilha e nem precisa tá mas vamos colocar o combata zumbi e essa criadinha aqui o combata o dentilhado peraí e a minha arma vai quebrar deixa eu colocar essa quer dizer minha roupa vai quebrar e ver se essa essa habilidade funciona mesmo funciona não agrada Eita E aí garoto Eita pega um cara de vida eu posso pegar lá deixa eu encher essa vida aqui ó Eita nós Eita nós 42 42 53 quebrou roupa Eita agora o negócio ficou complicado eu bater de longe nele ah ah tá 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 peraí que ele vai resetar resetou eu acho não sei o que não não fale com Geraldo e ele acabou comigo preciso descansar e você atrai o bicho finaliza ele não tá mas não tá tão forte né então vamos lá colocar aqui ó Opa da arca do Cleiton Jacarezão dropa três peles né todos os possui pode matar de parma normal conta mesmo se batar né ó ao Cleiton Cleiton tinha que ser o jacaré igual o Red Dead 2 né é deixa ele bater primeiro da área que agora já foi o cara como que arruma o jogo pede para mim fazer uma balança improvisada pode eu ter feito a balança improvisada que eu continuo me pedindo a balança improvisada né tem que fazer a balança improvisada lá no exemplo a colocar essa colocar essas armadilhas aqui ó a fazer o que pede do evento aí ó ó e lá é e é e colocar essa aqui também precisou um monte tá galera e eu vou colocar até mais uma aqui ó para garantir o rolê eu tô só de tanguinha ali né galera e vamos colocar o pacão assim cadê o pacão aqui mata aí agora que tá chegando aí seja bem-vindo tá ó caramba eu coloquei no lugar errado velho não acredito nisso ah mas você também é muito esperto viu eu pensei que era para colocar aqui velho colocar uma isca ixi agora tá vindo outro ali ó caramba vou ter que correr até lá mano mas você também é esperto pra caramba viu caça e o dentilhado olha aqui ó não aqui é outro galera vixi agora me ferrei eu vou morrer aqui oh my god oh my god matar o pequenininho na nossa agora veio o doido esse aqui pode morrer logo tá olha só cara deixa eu matar ele logo então vamos circular ali ah ele tá acertando também ó ele acerta o tiro só chamar ele ali tá pra acertar o tiro cara, cara, cara eita espera que tem mais uma armadilha ali oi eu ia trazer ele para a armadilha eu dropou 3 férias ele tá morto não acredito meu sonho virou realidade cara olha só isso só isso só um pequeno senhor quem sou eu pra falar missão concluída completar completamos então tá completamos então ó todo ó 35 hein velho completou o evento ainda ficou não vou deixar a galera imagina ali esqueceu todo mundo olha aí a gente combinou o filme vai assistir um filme depois uma série nem ficou sabendo nem te contaram vamos seguir esses vestígios de animais examinem os vestígios tá vou colocar aqui primeiro ó para de pesca aí né esse aqui também pode ficar por aqui o pé esse também também pode ficar por aí e aí meu brother ah tem que vasculhar esse aqui primeiro aqui ó acho que não tem nada aqui mesmo você acha? bilhete geraldo achou esconderijo é onde a gente se conheceu ó que lindo não vou falar o nome infelizmente meus velhos amigos me acharam espero que você entenda aonde eu comprei só o disco daquela loja por causa da missão né eu também mas aí você tem que comprar o restante das coisas que tem lá aqui aqui apareceu tá o mini mapa aqui olha a área roxa o cara mas esfriou tá deixa eu pegar a blusa aqui do nada o Jones o mais difícil é diamante é muito pouco gastar muito coloca nas armas né o item roxo vou relogar aqui 960 de tpi as letras estão miúdas vai lá querido o chat tudo é a casca e aí eu tô pegando vários dogs level 3 principalmente para fazer o banco do amigo de verdade beleza o cinema é quarta-feira ingressos à venda falar com a casquinha para efetuar o pagamento adiantado olha só já traz a picareta aqui picareta não macha oh caramba é invasor? estão com armas? pera aí eu também tenho armas aqui você manda daqui se não quiser morrer tá ligado que você vai morrer né meu irmão o cara tá com a lança de madeira pô e aí você se mexer o músculo você já era cara deixa eu fazer isso aqui ah não funcionou agora é você ixi eu tô com 51 de vida ninguém se mexe você não estoura a cabeça dela toma vamos fazer o trato eu pego o que? caraca o javali matou ele ele custou da banca do mundo e o javali eu nem li o que ela comentou ali esse estoque quase me custou a vida pega eu não preciso dele caramba boazinha você você quase morreu por isso? caramba sua vida vale muito pouco viu você quase morreu por isso por isso aqui caraca essa vida não tá valendo nada ó foi até embora com vergonha rapaz acabou já? acabou é isso aí galera traz uma machadinha de ferro aí pra formar os carvalhos isso daí que sai daqui no é ganhando um pouco mais de itens beleza? deixa likezão aí também pra fortalecer velho vambora com 15 reais eu compro a bola eita como assim a bola? ó o Fabiano beleza 1 em 49 ali ele mandou de superchat valeu cara pronto agora eu acho que terminou né? agora eu acho que terminou deixa eu passar aqui então pra mal que tá apontando ó 5 minutos ainda fica o mapa ali tá? vamos lá ó 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 Tchau.